Parabéns, ultrapassa ai! Vamos carregar um trator hoje No interior Eu acho que é lá para cima desse cerco que nós vamos entrar agora para a esquerda E para dentro Hoje é dia 14 de junho Eu estou aqui na travessa Kurtz, vou carregar um trator Eu acho que é aqui, faz tempo que eu não venho para esse lado Mas o cara me disse que eu carreguei um Escortes aqui há anos atrás Mas dentro da minha lembrança pode ser que seja esse aqui a entrada do ônibus Ou subir esse cerro ai Ai que bonito E já não tem sinal do celular, se tiver que ligar para o carro já estou ralado Eu vou ter que subir lá em cima do morro Esse interior é muito bonito tudo, mas o cara acostuma com a tecnologia da telecomunicação É difícil ficar sendo E aqui na frente agora Tem um reagir muito bonito, eu tirei uma foto do caminhão aqui há anos atrás A mesma coisa, é logo aqui no meio do mato Olha ai as estradas que o cara anda, depois não dá o valor do guincheiro Aqui ó Agora nós vamos entrar no meio do mato ai Tá só aparecer a Jane E o Tarzan Olha aqui o riachinho do cara Canalizaram, acho que é canalizaram Ou é aqui para frente É aqui ó Olha aqui ó Ah totózinho Fizeram uma ponte? Na volta a gente vai pegar umas bergamotas do ônibus Aí ó, cheio de varanço de bergamotas Olha aqui ó Ah é aqui ó o riachinho Olha aí a natureza, rapaz que bonita ó Tô chegando na propriedade o rapaz O pessoal mora no interior, mas mora bem ó As casinhas bacanas ó Lá na frente é aquele Valmet amarelo que nós vamos carregando Casinha azul E agora nós estamos chegando para carregar um Valmet amarelo Os primeiros a entrar no pau são os cachorros Quando chega a visita os cachorros já ficam pensativos Agora para chegar a visita nós vamos apanhar rapaz Deus o livre latir para a gente aí ó Olha a utopia Aí a utopia Olha aquele lá, que ela vai apanhar Olha a nuque Sabe? Todo bom meu? Ah malandro Olha aí ó Para no que? Vamos parar filo mais então Vamos lá Vai cá jogar tudo prazer Tudo prazer Tudo prazer